Eu não posso viver sem te amar, sem sentir o teu corpo colágeno ao meu Quero tocar seu rosto, ter você só pra mim e não sou uma noite pra chorar sem ti Te dou a minha vida, faz de ela o que bem quer, só não faz mais sofrer quem te ama Não importa tocá-lo, se não for pra ficar, tá sempre do meu lado e viverá te amar Então me diz que esse sonho acabou, só me diz que sou tudo que um dia sonhou